O lote número 2 de propriedade da Creditas, tá aí, haverá um acréscimo de logística, será falado no lote. Boa sorte a todos, boas compras, vamos dar início ao leilão, lote número 2, Audi Q3, 2.012, 13 leilão, tá aí, R$ 319,00 referente à logística por conta do comprador, sistema de injeção com varias, parte elétrica também danificada, sistema eletrônico do câmbio também danificado, tá aí? Tem oferta? R$ 51.000,00 eu tenho oferta online, quem dá mais R$ 51.000,00 eu tenho oferta online, não mais R$ 51.000,00 eu tenho oferta online, e se não mais uma, R$ 51.000,00 eu tenho oferta online por enquanto, e se não mais, dou-lhe duas e R$ 51.000,00 a oferta online, e se não mais, R$ 51.000,00 é venda online. Feito isso, do lote 3 ao 13 é Bradesco vendendo. hora, 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 vamos lá, hora, GT 2324 elétrico, quer me matar de chá, aqui, lote 3, leilão, beleza hein meu, GT 2324, hora, sem o carregador, R$ 116.000,00 eu tenho, oferta online, quem dá mais R$ 116.000,00, R$ 116.000,00 eu tenho oferta, a oferta online é elétrico, meu, ô logo, R$ 117.000,00 eu tenho, a oferta online, quem dá mais R$ 117.000,00 eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, não mais R$ 117.000,00 eu tenho oferta online, R$ 117.000,00 eu tenho, R$ 118.000,00, a oferta online, quem dá mais R$ 118.000,00, R$ 118.000,00 eu tenho oferta, a oferta online por enquanto, alô, Indiana Jones, em leilão, olha que beleza, presença marcante de Indiana Jones, ah é meu, isso aqui é, só tem ator aqui meu, atordoado, atormentado, R$ 118.000,00 eu tenho, um dia, hein, a oferta online por enquanto, não mais R$ 118.000,00 eu tenho, ainda não posso vender não, R$ 118.000,00 eu tenho oferta online por enquanto, é o lote número 3, hora, R$ 23.000,00, R$ 24.000,00, R$ 118.000,00 eu tenho oferta online, não mais R$ 118.000,00 eu tenho oferta online, alô, mesa, é o lote 3, hora, é GT, R$ 23.000,00, R$ 24.000,00, R$ 118.000,00 eu tenho oferta online, online, e se não mais eu vou vender, uma, R$ 118.000,00 eu tenho oferta online, e se não mais eu vou vender, dou-lhe 2, e R$ 118.000,00 a oferta online, e se não mais, R$ 118.000,00, é venda, oh que beleza, lote número 4, é uma C300, o louco, mano, é uma C300, hein, é só máquina, ah, eu conheço um cara que gosta muito disso, e tá conservado, hein, olha isso, R$ 17,18, bonita, hein, meu, bonita, filé de lata interna também, top, qual é essa cor aqui, o 5 é especialista em cores, que cor que é essa daqui, fala pra gente, cinza ratinho, falando dos bancos, rapaz, ah, do banco, ah, do banco, é, 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 é vinho, é vinho, é uva, R$ 131.000,00 eu tenho oferta online, quem dá mais R$ 131.000,00 eu tenho oferta, oferta online, por enquanto, é o lote número 4, Mercedes C300, 178, em leilão, R$ 131.000,00 eu tenho oferta online, não mais, R$ 131.000,00 eu tenho oferta, a oferta online, por enquanto, e se não mais, é condicional, uma, R$ 131.000,00 eu tenho oferta, a oferta online, por enquanto, e se não mais, é condicional, dou-lhe duas, e R$ 131.000,00 a oferta online, online, e se não mais, é condicional online, tá na tela, sinistro, pequena monta, recuperado e roubo e furto, tá aí, filé, hein, Mercedes C180, 15 e seis, ele é um, pode falar, hein, falar pra você, esse aqui é só pra andar com a gata, só, viu, com quem? Com a gata, opa, pensei que você saiu uma coisa errada, não, é só pra andar com a, é só com a gata, porque olha, tá sem os bancos traseiros, a gata, somente com a gata, digníssima, é, a princesa, ufa, uau, inclusive, você até parou de ficar, né, com gracinha agora, né, lá, Maison Tombe, quero agradecer, o fã clube tá presente, 66, eu tenho oferta online, por enquanto, sinistro, pequena monta, deram um Pelé nos bancos, ué, tá sem banco, por isso que eu tô falando, é pra andar só com a gata, só com a gata, com a gata, 66, eu tenho oferta online, por enquanto, quem dá mais 66, eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, 67, eu tenho oferta online, 67 mil reais, eu tenho, por enquanto, a oferta é online, 67 mil reais, eu tenho, Mercedes, 60 e 80, a 15, 16, em leilão, sinistro, pequena monta, recuperado, derrubo e furto, 67 mil reais, eu tenho, a oferta, a oferta online, não mais, 67, eu tenho, a oferta online, 67, quem me dá 68 pra vender, 68 é pra vender, tá aí o lote 14, alô, mesa, é o Mercedes, 60 e 80, tá aqui, 16 é leilão, na planilha, tá 68 mil pra vender, pode vender? Você tá doido? Pode? Não cai o incremento pra 500, 67 eu tenho e vou vender, uma, 67 mil reais, eu tenho oferta, a oferta é online, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas e 67 mil reais, a oferta online, se não mais, 67 mil, venda online, você tá bonzinho demais, hein, rapaz, 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 não é, né, meu, o lote 23 foi retirado do leilão, lote 24, Nissan, que é 16, 17, em leilão, não mais, 49 mil reais, eu tenho, a oferta é online, por enquanto, e 500, 49 mil e 500, eu tenho, a oferta é online, 49 mil e 500, eu tenho oferta, a oferta é online, por enquanto, não mais, 49 mil e 500, eu tenho, 49 mil e 500, eu tenho oferta é online, 50 mil e 500, eu tenho oferta é online, 50 mil e 500, direto de Vila Velha, Espírito Santo, é, meu, 50 mil e 500, eu tenho oferta é online, não mais, 50 mil e 500, eu tenho oferta é online, por enquanto, 51 eu tenho oferta é online, 51 mil reais eu tenho A oferta, a oferta online por enquanto Não mais, 51 mil reais eu tenho 51 eu tenho e vou vender Uma, 51 mil reais eu tenho a oferta online E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e 51 mil reais a oferta online E se não mais, venda online É Ford Território, meu 20 e 21 é leilão, olha que chique, hein? Que nave A oferta online, quem dá mais que 90 mil? 90 mil reais eu tenho A oferta em um, 91 eu tenho Online, 91 mil reais eu tenho A oferta, a oferta online por enquanto Não mais, 91 mil reais eu tenho A oferta online, 91 mil reais eu tenho Alô mesa, é lote 50? Ford Território, 20 e 21 é leilão Tá na tela, a maior oferta por enquanto 91 mil reais eu tenho A oferta online, não mais 91 e 2 eu tenho A oferta online, 92 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto 93 mil, 93 eu tenho A oferta online, 93 eu tenho oferta A oferta online por enquanto Não mais, 93 eu tenho A oferta online por enquanto Não mais, 93 mil A oferta é online 93 eu tenho Ela é de 50 na tela Banco Alfa, vendendo Tá aí a maior oferta, 93 mil Ford Território, 20 e 21 Alô mesa, 93 eu tenho A oferta online, a oferta online E se não mais é contigional Uma 93 eu tenho A oferta online Pode que é o incremento Para 500 Põe o incremento de 500 em 500 Essa aí é para já chegar Marcando o território mesmo, né Robertão? É, ora meu Marcando presença É bonita, né meu 93 eu tenho oferta online por enquanto E se não mais é contigional Uma 93 mil reais eu tenho A oferta e 500 eu tenho A oferta é online 93 e 500 a oferta é online E se não mais é contigional Dole uma 93 e 500 eu tenho A oferta é online E se não mais é contigional Dole duas E 93 mil e 500 A oferta Online E se não mais 93 e 500 É contigional online Lote 192 BMW 325 2.5.6 500 reais de logística Por conta de quem comprar Parte elétrica danificada É uma BMW 21 mil reais eu tenho A oferta online E que não mais? 21, 21, 21 online 21 mil reais a oferta online Por enquanto É o lote 192 na tela BMW 325 2.5.6 Em leilão 21 mil e 500 reais Eu tenho online 21 mil e 500 online A oferta por enquanto 21 mil e 500 online Dole uma 21 mil e 500 A oferta online Teto solar É uma 325 VB 11 2.5.6 Em leilão 21 mil e 500 reais Eu tenho A oferta online Eu vou acolher como lance Condicional Dole uma É de São Paulo A oferta 21 mil e 500 online Eu tenho E se não mais é condicional Dole duas Diga mais E 21 mil e 500 reais A oferta online Se ninguém mais 21 mil e 500 Online Tempo Ninguém mais É condicional online 21 mil e 500 Lote 220 Kia Sorrento Tá aí 11 e 12 Sinistro Pequena monta Veículo é blindado Lembrando os senhores A portaria número 94 Referente a veículos blindados 20 mil e 500 Sinistro Pequena monta 20 mil e 500 Eu tenho online Quem dá mais 20 mil e 500 Eu tenho A oferta A oferta online Não mais 20 mil e 500 A oferta É online 20 mil e 500 Eu tenho 21 21 e 500 Eu tenho A oferta online 21 mil e 500 Eu tenho Por enquanto A oferta A oferta online Tem copo 22 mil A oferta online 22 eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais 22 mil reais Eu tenho 22 eu tenho A oferta e 500 Eu tenho A oferta online 22 mil e 500 Eu tenho A oferta online 23 eu tenho A oferta online 23 mil reais Eu tenho A oferta A oferta online Por enquanto Não mais que a Sorrento 11 e 12 em leilão 23 mil a oferta é online quem dá mais 23 eu tenho ao i500 eu tenho a oferta é online 23 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 23 e 500 eu tenho 23 e 500 24 eu tenho a oferta é online 24 mil reais eu tenho a oferta é online por enquanto não mais 24 eu tenho a oferta é online e se não mais é condicional 24 mil reais eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dole 2 e 24 mil reais a oferta online e se não mais 24 mil é condicional online lote 228 áudio a 4 12 e 13 em leilão é sinistro tem o crivo de sinistro no documento 32 eu tenho a oferta a oferta é online por enquanto quem dá mais 32 mil a oferta é online 32 mil reais eu tenho e se não mais eu vou vender uma 32 eu tenho e 3 eu tenho uma 33 e 500 online 33 e 4 online uma 34 e 500 eu tenho online uma 34 e 500 a oferta online e se não mais eu vou vender 38 e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender 39 eu tenho a oferta online uma 39 mil reais eu tenho a oferta online e 500 eu tenho a oferta online dole uma 39 mil e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender dole 2 e 39 mil e 500 Oferta online E se não mais 39.500 Venda online Lote número 240 Freeland 2009.9 em leilão Não tem chaves 19.000 reais eu tenho oferta A oferta online por enquanto E se não mais é contional Uma 19.000 reais eu tenho E 500 eu tenho oferta online 19.500 eu tenho online E se não mais é contional 20.000 a oferta online 20.000 eu tenho A oferta online e se não mais é contional Uma 20.000 reais eu tenho A oferta online e se não mais é contional Dole duas E 20.000 reais Pode falar mesmo 20.000 reais eu tenho 20 É a Freelander Lote 240 20.000 reais eu tenho e vou vender Uma 20.000 reais eu tenho A oferta é online E se não mais eu vou vender Dole duas e 20.000 reais a oferta Online E se não mais 20.000 é vendar Lote 266 Toyota Corolla XZ 2.0 21.22 Sinistro Pequena monta Recuperado de roubo e furto E funcionando Corolla 88.000 reais eu tenho A oferta online é Santa André Mandando a oferta e guina mais 88.000 reais online 88.000 eu tenho online Brigando 88 88.000 89.000 é João Pessoa Paraíba 90.000 90.000 90.000 91.000 reais A oferta online Brigando 91.000 91.000 reais É Cachoeira É Espírito Santo 92.000 é Santa André 92.000 eu tenho online Tá com 34.000 Vou dar de novo Corolla XZ 2.0 21.22 E pode cair Incremento pra 500 O incremento agora É de 500 E 500 reais 266 Lote Corolla 21.22 É Leilão 92 eu tenho Santa André E vou vender Do Luma 92 oferta online 92.000 reais online Eu tenho E vou vender Do Luma E 92.500 92.500 online Do Luma 92.500 oferta online É João Pessoa E vou vender Do Luma 93 voltou Do Luma 93 eu tenho online É pequena monta Recuperado De roubo e furto 93 eu vou vender Do Luma E 92.000 E 93.000 A oferta online Sinomais Santa André 93.000 Vendido Lote 322 Jeep Compass Longitude 2020 Saldo De chante Partes Elétricas E mecânicas Por conta E risco De quem Comprar É o submarino E leilão Ao capuzão Quarenta mil Reais Eu tenho A oferta online Quarenta mil E quinhentos Eu tenho Quarenta e um Eu tenho online Quarenta e um Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais Quarenta e um Eu tenho E quinhentos Eu tenho A oferta online Quarenta e dois E quarenta e três E quinhentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Quarenta e quatro mil Reais e quinhentos Eu tenho A oferta online E se não Mais É condicional Dole uma Quarenta e cinco E quinhentos Eu tenho A oferta online E se não Mais É condicional Dole duas E quarenta e cinco Mil e quinhentos A oferta Online É condicional Trezentos e vinte e quatro Tracker Vinte e vinte e um Em leilão Online Não mais Cinquenta e sete mil E quinhentos Cinquenta e oito A oferta online Cinquenta e oito E quinhentos Eu tenho A oferta online Cinquenta e nove mil A oferta online E quinhentos Eu tenho online Cinquenta e nove E quinhentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Não mais Cinquenta e nove Mil e quinhentos Eu tenho É o Trezentos e vinte e quatro Na tela Tracker Vinte e vinte e um Em leilão Sessenta mil e quinhentos Eu tenho Sessenta e um mil Sessenta e um e quinhentos Eu tenho A oferta online Sessenta e dois Eu tenho A oferta online Sessenta e dois De quinhentos Eu tenho A oferta online Quem dá mais Sessenta e dois De quinhentos Eu tenho A oferta online E sessenta e dois mil E quinhentos Eu tenho A oferta online Sessenta e três De quinhentos Eu tenho A oferta online Sessenta e três De quinhentos Eu tenho A oferta online Por enquanto Sessenta e três mil E quinhentos Eu tenho A oferta online 63.500 e se não mais eu vou vender uma 63.500 eu tenho online e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 63.500 oferta online é venda lote número 325 tracker 2222 de leilão saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar oferta online 41 eu tenho oferta online a oferta online 41.000 eu tenho e 500 41.500 eu tenho a oferta online 41.500 eu tenho 42.000 42.000 eu tenho a oferta online não mais 42.000 e 500 eu tenho a oferta online 42.500 eu tenho 43.500 43.500 eu tenho a oferta online por enquanto não mais 43.500 eu tenho 43.500 eu tenho a oferta online não mais pode vender? vou vender 43.000 43.500 eu tenho e se não mais é condicional uma 43.500 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dou-lhe duas 44.000 eu tenho a oferta online ainda condicional uma 44.500 é condicional uma 44.500 eu tenho a oferta online e se não mais é condicional dou-lhe duas e 44.500 a oferta online e se não mais tempo é condicional online lote número 5 em leilão estrada freedom 21 22 na tela 54.000 eu tenho a oferta alô sorriso 54.000 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto não mais 55.000 56.000 e 7 57.000 eu tenho a oferta a oferta online por enquanto não mais 58.000 59.000 59.000 eu tenho a oferta a oferta auditório por enquanto quem dá mais 59.000 eu tenho a oferta auditório não mais 59.000 eu tenho a oferta a oferta online auditório 60.000 online agora 61.000 eu tenho a oferta auditório 61.000 eu tenho a oferta a oferta auditório por enquanto não mais 61.000 eu tenho a oferta auditório uma 61.000 eu tenho a oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e sessenta e dois Eu tenho online Uma, sessenta e três mil reais eu tenho Oferta auditório Uma, sessenta e três mil reais eu tenho Oferta auditório por enquanto E se não mais eu vou vender Dou-lhe duas e sessenta e três mil reais Oferta auditório Se não mais É vendão Lote número um Lote número nove Nissan Sentra a catorze e quinze Leilão Eu tenho a oferta online Por enquanto vinte e nove mil Vinte e nove eu tenho Vinte e nove, quinhentos Trinta, trinta Trinta, mil e quinhentos eu tenho Oferta auditório por enquanto Trinta e um eu tenho online 31 mil reais De quinhentos eu tenho Trinta e dois voltou Trinta e dois de quinhentos online Trinta e dois mil e quinhentos eu tenho A oferta trinta e três eu tenho A oferta, oferta Trinta e três de quinhentos eu tenho online 33,500 eu tenho Oferta, oferta online Não mais, 34 mil reais Eu tenho a oferta online 34,500 eu tenho a oferta online 35 mil 35 eu tenho a oferta A oferta online por enquanto Não mais, 35 eu tenho A oferta online 35 mil reais eu tenho A oferta, oferta online por enquanto 35 eu tenho E 500 é online 35,500 a oferta online 35,500 eu tenho Direto de Mochuca A terra de Indiana Jones 35,500 eu tenho A oferta online 35,500 eu tenho a oferta A oferta online por enquanto Não mais, 35 mil E 500 eu tenho 36 eu tenho A oferta online 36 mil reais eu tenho A oferta, oferta online por enquanto Não mais, 36 eu tenho 36 eu tenho A oferta online E se não mais eu vou vender Uma 36 mil reais autorizada a venda E se não mais eu vou vender Dole duas E 36 mil reais A oferta online E se não mais É venda online Lote número Lote número 11 SDS 1718 Cabine dupla Diesel O cowboy vai te pegar O cowboy vai te pegar Prazo Prazo pra entrega do documento É 30 dias úteis Desse automóvel Prepara o kit fazendeiro Bota chapéu Fivela Tá à procura de uma caminhonete Vai nela High country É diesel É diesel O cowboy vai te pegar 92 eu tenho de oferta por enquanto Quem dá mais 92 mil reais eu tenho A oferta é online 92 mil reais eu tenho por enquanto A oferta, oferta online Não mais 92 mil reais eu tenho A oferta online E se não mais É condicional Uma 92 eu tenho A oferta online por enquanto 92 eu tenho Ô louco Pode cair o incremento Pra 500 Porque eu vou vender 92 eu tenho E vou vender Uma 92 mil reais eu tenho A oferta é online E se não mais Eu vou vender Dole duas E 92 mil reais a oferta E 500 eu tenho A oferta online 92 e 500 eu tenho E 3 eu tenho A oferta online 93 mil reais eu tenho A oferta online Vou vender Uma 93 eu tenho A oferta é online E se não mais Eu vou vender E 500 93 e 500 Uma 93 e 500 eu tenho A oferta é online Por enquanto E se não mais Eu vou vender Dole duas E 93 mil e 500 A oferta Online Se não mais Venda online 93 e 500 Do lote 17 Ao lote 49 Todos de propriedade Do banco Santander Aí É Santander Vendendo O lote 17 Foi retirado E 18 Quick E tem 22 e 23 Sistema De airbag Com avarias E se não mais É condicional Uma 30 mil e 500 31 31 e 500 Eu tenho A oferta auditória 32 e 500 32 e 500 Eu tenho Eu tenho A oferta auditória Por enquanto 34 mil e 500 Eu tenho A oferta 35 mil 35 e 500 Eu tenho A oferta auditória 36 Voltou 36 Eu tenho A oferta auditória Por enquanto 36 Eu tenho A oferta auditória Por enquanto Não mais 36 mil reais Uma 36 Eu tenho A oferta auditória E se não mais Eu vou vender Dole 2 e 36 De 500 Eu tenho A oferta auditória Uma 36 e 500 Eu tenho 37 mil 37 Eu tenho A oferta auditória Uma 37 mil reais Eu tenho A oferta auditória E se não mais Eu vou vender Dole 2 e 37 mil reais A oferta auditória Se não mais 37 mil É venda Aqui no número 65 Volkswagen 14, 190 CRM 4x2 21, 22 Em Leilão Sim 97 mil KM Só tem o caminhão 21, 22 Com esse balzinho Tudo É chique Tá aí 256 mil reais Eu tenho A oferta online E quem não mais 258 Também online 258 260 mil 260 mil reais Eu tenho Campinas 262 262 Americana 262 A oferta online E quem não mais É lote 65 Na tela Volkswagen 14, 190 CRM 4x2 21, 22 Em Leilão 268 Eu tenho 270 E 2 272 Oferta online 4 274 mil Online E funcionando 274 mil reais Oferta online Bolíma É lote 65 Na tela 275 Online Eu tenho Mesa 278 278 Também online 278 mil reais Oferta online Bolíma E quem não mais 278 mil reais Eu tenho Oferta online É lote 65 Na tela Volkswagen 14, 190 CRM 4x2 21, 22 Em Leilão 280 280 mil reais Eu tenho 280 Lote 78 Chevrolet Onix 1.0 LT 2020 Leilão 446 reais De logística Por conta de quem comprar Telinha flutuante Você viu lá Olha aí Painel flutuante Bonito Belo carro É turbo Eu tenho oferta De 38 mil 38 mil reais Eu tenho online Brigando 38 38 é de São Paulo Oferta e quem não mais 38 mil reais Online É lote 78 Na tela 38 e 500 Online 38 mil e 500 Online Eu tenho É lote 78 Onix 1.0 LT 2020 39 e 500 Online 39 e 500 Online Do Luma Indaiatuba Manda uma oferta 40 mil 40, 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 40 Online E 500 Também 40 mil e 500 Online Eu tenho cachoeiro de Itapemirim É Espírito Santo 40 mil e 500 Online 41 mil 41 eu tenho plateia 41 mil reais É plateia oferta Brigando 41 41 eu tenho Autorizou Vendo Uma E 500 Online 41 mil e 500 Online Do Luma 42 e 500 Oferta online 42 também Online Do Luma 42 eu tenho Online Do Luma Não mais E 42 mil E 500 Do Luma 42 e 500 Na primeira 43 online Do Luma Indaiatuba Mandando oferta 43 eu tenho Vou vender Do Luma E 43 e 500 Voltou Uma 43 e 500 A plateia 43 e 500 Do Luma E 43 mil E 500 reais Comigo Plateia oferta Assinam mais 43 e 500 Vendido na primeira fileira Parabéns 43 e 500 Lote 79 Ford Ka Titânia Automático 1.5 Sedan 19 e 19 O louco Couro 33 mil e 500 reais Eu tenho oferta 34 mil 34 e 500 Eu tenho a plateia 34 mil e 500 Eu tenho 35 mil 35 mil reais É online 35 e 500 Online 35 e 500 Online Eu tenho É Pato de Minas É Minas Gerais 35 e 500 Do Luma Quem dá mais 35 e 500 A oferta online Por enquanto 36 36 e 500 Online É lote 79 Na tela Ford Ka Titânia Automático 1.5 Sedan 19 e 19 Em leilão 37 mil e 500 Comigo na plateia 37 mil e 500 Eu tenho a plateia 40 mil e 500 40 mil online Eu tenho e vou vender Dona e duas E 500 40 mil e 500 Dona e uma 40 mil e 500 A plateia 40 mil e 500 Dona e duas E 40 mil e 500 Comigo na plateia Oferta Assina mais 40 mil e 500 Vendido aqui no meio Parabéns 40 mil e 500 Lote número 84 Mercedes-Benz É um L1622 2001 2001 Em leilão Número do motor Remarcado O motor está desmontado E faltando peças Sem o motor de partida Sem alternador Sem correias Sem embreagem Sem o câmbio Sem a bomba injetora Sem a bomba de direção hidráulica Cardan desmontado Falta peças 46 mil reais Eu tenho A oferta online 46 mil reais Eu tenho O brigo do 46 e 8 48 mil reais É Maringá É Paraná 40 e 50 mil 50 mil reais Eu tenho no caminhão 50 e 50 e 50 É Florestópolis Paraná 50 mil reais A oferta online O brigo do 50 mil Quem dá mais 50 mil reais A oferta online O brigo do 50 50 mil reais Online 2 52 e 4 54 mil online É o lote 84 Na tela Mercedes-Benz L1622 2001 2001 Em leilão Trucado 56 mil reais Eu tenho A oferta online 56 online Eu tenho 56 56 online Eu tenho E quem dá mais 56 eu tenho Mesa A oferta online Brincando do Paraná E autorizou Vendo 56 eu vou Vendo 56 eu vou Doe uma Faltando peças 56 online Eu tenho E vou vender Doe duas 60 mil reais 60 mil reais A oferta online 60 mil online Eu tenho Vou vender Doe duas E 60 mil reais A oferta online Se ninguém é mais 60 mil Online Vendido Foi pro Pará 60 mil Lote 185 Meriva Max 11 e 12 Leilão Tá na tela Meriva Tem 980 reais De logística Por conta de quem comprar E o chassi É remarcado O número do chassi Remarcado Vem com o manual Tá na tela 9 mil e 500 reais Eu tenho É de bebedouro Oferta E quem dá mais 9 mil e 500 Oferta online 9 mil e 500 Online Do Luma É o lote 185 na tela Max Meriva 11 e 12 Leilão Não há 10 mil 10, 10 mil 10, 10 mil 10, 10 mil Online Do Luma Quem dá mais que 10 10 mil reais A oferta online 10 mil reais Eu tenho online Brincando 10 10, 10 mil 10, 10 mil Online A oferta E pode cair O incremento Para 200 também O incremento agora É de 200 Em 200 reais 185 É o lote Meriva Max 11 e 12 Leilão 10 e 500 Eu tenho online 10 e 500 Online Eu tenho Chassi remarcado Ar-condicionado Direção Hidráulica É o lote 185 na tela Mesa 10 e 700 Oferta online 10 e 7 online Eu tenho de São Paulo 10 e 7 Eu tô pegando Condicional Uma 10 e 700 Oferta online 10 e 700 Online É condicional Dole Duas Não mais E nove 10 e 900 Eu tenho de Campestre Minas Gerais 10 e 9 É condicional Uma 10 e 900 Eu tenho oferta online 10 e 9 Online É condicional Dole Duas E 10 mil E 900 reais A oferta online Se ninguém é mais 10 e 900 Online Tempo É condicional Online 10 e 900 207 Sandero 16 e 7 Não tem chave 16 e 500 Eu tenho oferta online Quem dá mais 16 e 500 É sete mil 17 eu tenho Oferta Oferta auditório Por enquanto 17 eu tenho Oferta auditória Condicional Uma 17 eu tenho oferta auditória Por enquanto E se não mais É condicional Dole Duas E 17 mil reais E 500 Online 17 e 500 Eu tenho oferta online E se não mais É condicional Uma 17 e 500 É condicional Uma 17 e 500 Eu tenho oferta online E se não mais E se não mais é condicional E se não mais é condicional Dole 2 e 17 mil e 500 Eu tenho oferta e 10 mil e 500 E se não mais é condicional E se não mais é condicional 9.500 oferta online e se não mais venda online lote 260, ideia de vento de 1.8, 14.15, sinistro pequena monta, 14 mil reais eu tenho oferta online, perigo do 14 mil 14 mil online, e ainda mais, 14 mil reais eu tenho ideia, do Luma, a oferta de Sorocaba e 500 a São Paulo 14.500 online, do Luma é lote 260 na tela, ideia de vento de 1.8, 14.15, ele não 14.500 reais eu tenho mesa, a oferta online 14.500, olha 15 mil, 15.500 online, 15.500 online eu tenho é São João Del Rey, é Minas e pode cair o incremento para 200, o incremento agora é de 200 e 200 reais 260, é o lote, ideia de 1.8, 14.15, 16.000 online, 16.000 online eu tenho 16.000, 16 online que ainda mais, é o lote 260 na tela incremento de 200 e 200 do Luma, 16.000 reais eu tenho mesa, a oferta online, 16.000 online eu tenho 16, 16 eu estou pegando condicional e 2 16 e 2 e 4, 16 e 400 eu tenho online, 16 e 4 online eu tenho vou vender, 1, 16 e 400 oferta online, e se não mais eu vou vender, 2 e 2 e 16.400 reais a oferta online, se não mais 16 e 400, vendido lote 280, Hyundai Tucson 13 e 14, ele não, automática bancozinho em couro, é o lote 290 na tela, 17.000 online eu tenho 17.000, 17.000 online do Luma e que ainda mais, 17.000 reais oferta online, 17.000 online eu tenho na Tucson, é o lote 290 mesa e 500, 18.000, 18.000, 18.000, 18.000, 18.000, 18.000 é de Santa André online, 19 online é condicional e 500, 19.500 online de Mauá condicional do Luma, 19.500 eu tenho na Tucson, 19.500 online é condicional 12 e 2, 19.500 reais a oferta online, se não mais 19.500, online tempo, é condicional online, 19.500, lote 299, Kia, o K2500, 19.20 em leilão na tela 39.000 reais a oferta online, é Belfort Rocha, 42, 41.000 reais eu tenho online, 41.000 reais a oferta online, briga do 41.000, 41.000 reais é do Rio de Janeiro, 43.000 eu tenho, 43.000, 45.000, 47.000 reais eu tenho, 47.000 oferta, briga do 47.000, 49.000 online, 49.000 online eu tenho 49, e que não mais, 49.000 reais a oferta online por enquanto Bolíma, é o lote 299 na tela, pode cair incremento para mil, o incremento agora é de mil e mil, 49.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 50.000, 51.000 reais eu tenho Toledo, Paraná, 52, 52 eu tenho online, é o lote 299 Kia, o K2500, 19.20, recuperada de alagamento, 53 eu tenho online, 53 a oferta online é do Rio de Janeiro, 53 online eu tenho 53, 53 eu estou pegando o condicional do Luma, 53 mil reais a oferta online, 53 online é condicional, 54 mil, 54 mil online é condicional do Luma, 55 online, 55 online é condicional do Luma, 55 no chassi, 55 online é condicional, 2 e 2 e 55 mil a oferta online, se não mais, 55 mil e 6 agora 56 online é condicional do Luma 57 mil, 57 mil online é condicional do Luma 57 oferta online, 57 é condicional 22 e 57 mil a oferta online é do Rio de Janeiro se ninguém mais, 57 mil é condicional online lote número 311 Toyota Yaris aí 21, 22 sinistro Pequina Monta, recuperado de roubo e furto 48 e 500 eu tenho, 49 mil e 500 eu tenho online 49 e 500 eu tenho oferta, oferta online 50 mil reais eu tenho oferta online e 500 50 mil e 500 51 e 500 eu tenho 52 eu tenho, oferta online 52 mil reais eu tenho e 500 53 mil oferta online 53 e 500 eu tenho oferta e 4 53 e 500 eu tenho oferta online quem dá mais? 54 eu tenho oferta online 54 mil reais e 500 a oferta online e 500 eu tenho oferta online não mais 55 e 500 eu tenho e se não mais é condicional 56 eu tenho oferta online 56 e 500 eu tenho oferta online 56 e 500 eu tenho oferta online e se não mais é condicional uma 56 e 500 eu tenho pode vender? autorizado eu vou vender uma 56 e 500 eu tenho oferta online e se não mais eu vou vender dole 2 e 56 mil e 500 oferta online é venda lote 315 ecosport 1.61112 saldo de enchente partes elétricas e mecânicas por conta e risco de quem comprar submarino export em leilão 14 eu tenho de oferta 14 mil reais eu tenho e 500 eu tenho online 14 e 500 eu tenho oferta online por enquanto não mais 15 mil oferta online 15 mil reais e 500 eu tenho oferta online 15 mil e 500 eu tenho oferta 16 eu tenho oferta e 500 eu tenho oferta online 16 e 500 é 7 mil oferta online 17 eu tenho oferta, oferta online não mais, 17 eu tenho 17 mil reais a oferta online e se não mais é condicional uma, 17 eu tenho oferta, a oferta online e se não mais é condicional dou-lhe duas e 17 mil reais a oferta online não mais, é condicional online 326 Cobalt, 1.4 16, 17 online, 24 e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais 24 mil e 500 eu tenho a oferta online 24 mil e 500 eu tenho 24, 25 eu tenho a oferta online 25 mil reais eu tenho a oferta, a oferta online não mais, 25 eu tenho a oferta online 25 mil e 500 25 mil e 500 eu tenho a oferta online 25 mil e 500 eu tenho a oferta online por enquanto 25 mil e 500 eu tenho e se não mais eu vou vender uma 25 e 500 eu tenho a oferta online e se não mais eu vou vender e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 25 mil e 500 oferta online e se não mais venda online